Olá, Sr. Dejair Fernandes Silva, agora assessor de gabinete. O seu salário base da Câmara era para ser de R$ 2.219. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário base saltou para R$ 4.694. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganou o Ministério Público e me fizeram de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não, mas eles vão ficar sabendo.